Música No Universo Unifra de hoje, você confere as notícias de destaque do Centro Universitário Franciscano, o 12º Seminário de Teoria Jurídica, Cidadania e Globalização, as inscrições para o concurso acadêmico Melhores Projetos com o Tema do CEP e ainda uma entrevista com a professora Letícia Lenger sobre o 10º Fórum de Estudos Organizacionais do Centro Universitário Franciscano. Música Até o dia 25 de setembro, está aberto o período de inscrições para a reopção de curso e reabertura de matrícula em curso superior de graduação para ingresso no primeiro semestre letivo de 2014. A documentação obrigatória está no edital. No mesmo período, estão abertas as vagas para a admissão de estudantes em cursos de graduação, por meio de transferência e ingresso de portador de diploma de curso superior de graduação. As inscrições podem ser realizadas no site www.unifra.br. Encerram na próxima semana as inscrições para o concurso acadêmico Melhores Projetos com o Tema do CEP. As informações com Romulo Dávila. Estão abertas até o dia 16 de setembro as inscrições para o concurso acadêmico Melhores Projetos do CEP, o Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unifra. As ideias devem ser inovadoras para serem aplicadas em uma realidade local, dentro do tema Educação e Cultura para a Transformação de Pessoas. Podem participar acadêmicos da graduação e também da pós-graduação. O resultado sai no dia 25 de setembro. Mais informações no www.unifra.br. Romulo Dávila para a TV Unifra. As inscrições para o curso de atualização de instrutor de trânsito encerram no dia 23 de setembro. O curso será realizado nos dias 27 e 28 do mesmo mês. E também está com as inscrições abertas até o dia 26 de setembro o curso de extensão e capacitação profissional de atenção integral ao usuário de álcool e drogas. Mais informações pelo telefone 3220 1204 ou pelo e-mail extensão arroba unifra.br. Troca de experiências entre alunos e profissionais do direito foi o que o 12º Seminário de Teoria Jurídica, Cidadania e Globalização proporcionou durante os três dias de encontro. Palestras, debates e apresentações de trabalho tiveram como tema geral os 25 anos da Constituição Federal Brasileira. O 12º Seminário Teoria Jurídica, Cidadania e Globalização, promovido pelo curso de Direito da Unifra, reuniu acadêmicos e profissionais com o mesmo objetivo, discutir questões jurídicas pertinentes, unindo teoria e prática. Em 1988, os brasileiros vivenciaram um importante marco na garantia dos seus direitos. Com a criação da Constituição Federal, eles tiveram um instrumento para as transformações da sociedade e os 25 anos da Constituição foi tema escolhido para nortear o debate do seminário. Compreender a Constituição Federal é o primeiro grande e difícil passo que qualquer jurista tem. Então, quando nós comemoramos os 25 anos da Constituição Federal, se tu observares a nossa identidade visual do nosso seminário, está ali a Assembleia Nacional Constituinte, sim, mas também numa ideia de processo de construção de direitos, ou seja, o que se conseguiu efetivar nesses 25 anos, no que avançamos, no que ainda precisamos avançar. Durante a programação, também aconteceu a apresentação de trabalhos científicos relacionados ao direito constitucional. Ao todo, 80 acadêmicos realizaram a inscrição, sendo que foram selecionados 54 trabalhos. Nós temos três grupos temáticos, que são teorias jurídicas, globalização e cidadania. Dentro desses três grupos temáticos, então, os alunos enviaram trabalhos, na verdade, alunos e profissionais de outras instituições e alguns profissionais liberais também enviaram trabalhos e esses trabalhos foram previamente lidos e avaliados e selecionados, divididos, então, nesses três grupos. O seminário teve um total de 500 participantes. Nos três dias de atividades, os acadêmicos da Unifra também puderam interagir com estudantes de outras instituições. Nós temos sempre um público bem expressivo, em função do sucesso que sempre foi o seminário, das atrações que a gente traz. Além dos estudantes aqui da Unifra, também acadêmicos de outras universidades estão participando. Acadêmicos de outras universidades aqui mesmo da cidade. E esse ano a gente inovou fazendo a apresentação do trabalho, então vieram muitos acadêmicos de outras cidades, inclusive. Entre os estudantes de outras cidades está Ana Paula, que veio a Santa Maria especialmente para participar da programação. A acadêmica aprovou a escolha do tema e a organização do evento. Eu fui muito bem recebida. Os debates estão sendo muito acalorados, muito elucidativos, muito bom. Eu estou apoiando bastante, os professores das bancas, os coordenadores, eles estão dando muita doutrina para a gente, sugestões de livros, que eu espero que enriqueçam ainda mais nossos trabalhos acadêmicos e que o seminário venha acontecer numa nova edição ano que vem, que com certeza eu estarei presente. Encerra hoje o concurso fotográfico da Semana Farroupilha do Centro Universitário Franciscano. Envie uma foto que retrate a cultura gaúcha em seu cotidiano, juntamente com seu nome, para o e-mail rp.unifra.br. Todas as fotos recebidas serão divulgadas no álbum da página oficial do Centro Universitário Franciscano no Facebook. A partir dessa sexta, será divulgado o link para a votação online da melhor foto. E o vencedor ganhará um kit de chimarrão personalizado. No próximo bloco, uma entrevista com a professora Letícia Lenger sobre o 10º Fórum de Estudos Organizacionais do Centro Universitário Franciscano. Sonho Esperança Realização Cuica Promovendo inclusão social através da música. Transformando sonhos em realidade. Recicladora. Minha profissão é recicladora. É uma profissão que a gente faz, porque não é feio aquilo ali, porque tu tá fazendo uma coisa que é bonita, que é pro meio ambiente, né? Que todo mundo fizesse, juntasse o lixinho, as suas coisinhas, botasse no saquinho, bota na lixeira lá, deixa bonitinho lá, que fica mais bonitinha a tua rua, limpinha, na frente da casa, e tu passar num lugar assim, ó, tá tudo sujo, né? Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. Dicas TV Unifra. Tenha sempre com você os telefones de emergência. 190 Brigada Militar. 191 Polícia Rodoviária Federal. 193 Bombeiros. 198 Polícia Rodoviária Estadual. 3921 7092 TMT. 902 Polícia Rodoviária Federal. Voltamos com o Universo Unifra e até segunda-feira estão abertas as inscrições para o décimo Fórum de Estudos Organizacionais do Centro Universitário Franciscano. Quem vai contar mais detalhes sobre a programação é a professora do curso de Administração, Letícia Lenger. Tudo bem, professora? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Então, como é que vai funcionar esse fórum? As palestras vão ser voltadas para qual temática principal? O tema do nosso fórum esse ano é empreendedorismo sustentável. Então, dentro da temática do empreendedorismo sustentável, nós buscamos alguns palestrantes que pudessem nos trazer a ideia do que está acontecendo, principalmente com relação ao mercado. Então, nós temos uma das programações fortes, que é a programação chave das palestras, é a palestra da Maria Helena Johan Peter, que é da Parceiros Voluntários. Então, ela vai falar um pouquinho do papel do empreendedor na sociedade, não tanto visando o foco econômico individual, mas o foco no coletivo. Então, essa vai acontecer no dia 17, à noite, às 18h30, nós temos o início da abertura pela parte da noite, mas pela parte da manhã também funciona. Então, na terça-feira de manhã, nossa palestra de abertura, nós temos um case daqui de Santa Maria, que o empresário administrador, inclusive Rui Gifone, do Royal Plaza, vai falar para nós um pouco como é que está a situação do mercado em Santa Maria e qual a percepção dele com relação ao crescimento, principalmente em Santa Maria. E o papel do administrador, nós vamos estar falando também na quarta-feira com dois palestrantes que foram convidados para participar do nosso evento. E à noite, na noite de encerramento, nós vamos ter o Eduardo Smith, do Grupo RBS, que vai trazer também um pouquinho da transformação que vem acontecendo dentro da RBS, né? Então, o objetivo desse fórum é promover uma discussão entre os acadêmicos e os profissionais. Isso. Nós temos também, com esse intuito de promover uma discussão, nós geralmente realizamos o IDEI, que é um evento realizado tanto pela Inside, que é o laboratório de práticas do curso de administração e o diretório acadêmico do nosso curso. E nós vamos estar trabalhando esse ano com a temática das incubadoras e das startups. Então, até alguns empresários bem mais novos, né? Estão no mercado e com ideias bastante inovadoras. Isso é importante também para os nossos acadêmicos, né? Se confrontar e entender um pouquinho dessa realidade diferente, né? E como é que foi a escolha desses participantes, desses palestrantes, já que eles são um público mais... Público não, os palestrantes mais jovens. É, assim, com relação às incubadoras, nós optamos em selecionar dos principais centros universitários, né? Então, nós temos a incubadora aqui da Unifra, nós temos aqui o professor Lissandro, é um dos coordenadores, então ele vai estar conosco. É, da Universidade do Itisme, o professor Frank Casado vai estar falando com a gente também. Da Antônia Meneghete, o Fábio Nascimento. E nós temos também a participação da Agência de Desenvolvimento de Santa Maria, que o Gustavo Segabinazzi Saldanha vai estar colocando para nós, né? Um pouco mais desse olhar na gestão pública, né? Que também é importante para o administrador. E no segundo momento, nós temos alguns empresários, né? A gente pode citar aí a Odig, que já está se firmando um pouquinho no mercado. Então, vai estar junto com os nossos alunos, mas no sentido de bate-papo mesmo, dúvidas, né? Que geralmente os nossos alunos têm. E quem pode se inscrever? Como é que é feita a inscrição? A inscrição, ela é feita online, né? Então, nós temos o nosso site, que é www.administração.feo.unifra.br. E nesse site, então, os alunos, eles podem fazer a inscrição, vai estar gerando o boleto, né? E aí, o aluno, ele está automaticamente inscrito após o pagamento. E é importante ressaltar que até o dia de hoje, dia 10, as inscrições estão no valor de R$ 35,00. E a partir de amanhã, então, nós temos um valor diferenciado para os estudantes, a partir de R$ 40,00. E nós temos também voltado para o público dos profissionais em geral, também pode estar participando. Professora, e nesses dois dias, a programação vai ser bem extensa, né? São os três turnos. Isso. Como é que vai ser essa divisão? É, nós temos assim, pela parte da manhã e da noite, nós temos mais as palestras. No primeiro dia, que é o dia 17, nós temos a apresentação dos trabalhos dos nossos alunos, que é mais assim como o intuito mesmo de semana acadêmica, onde a gente dá uma oportunidade para os alunos apresentarem os trabalhos que eles vieram desenvolvendo ao longo do curso, né? Então, esses trabalhos, eles foram inscritos, teve uma comissão dos nossos próprios professores, nós avaliamos os trabalhos e selecionamos esses trabalhos para serem apresentados. Nós tivemos 30 trabalhos selecionados, dos 30, 8 trabalhos são de extensão. Então, nós vamos ter a amostra dos projetos sustentáveis, que acontece também no horário das 5 até as 6 horas. Depois a gente tem um intervalinho para o pessoal mudar para o campus, para o campus 1, porque ele acontece simultaneamente aqui no nosso campus 3 e no conjunto 3 e no conjunto 1 também. E quem quiser mais informações? Através do site ou então pelo telefone da nossa secretaria, que é, eu preciso dar uma olhada na cola aqui, é o 3025 9010 com a Silvana. Tá, obrigada professora pela sua participação. Muito obrigada. O Universo Unifra fica por aqui. Você pode rever este e os demais programas da TV Unifra no site do YouTube, no canal Unifra Online. Até a próxima quinta-feira. Tchau. 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 Tchau.